Fala galera! Beleza? Aqui é o Big e seja bem do Big Tech, que está com a nova tecnologia no YouTube. Hoje eu estou trazendo um unboxing de mais um fone de ouvido, dessa vez um headset gaming, que é o SADIS 9003. Vamos ver, a caixa dele é muito bonita, ok? É uma caixa bem acabada, tem aqui a frente, o meu modelo não é o branco e azul, é o preto e vermelho. Aqui na lateral temos a marca, SADIS e game headset. Aqui atrás temos algumas especificações, vamos aqui nas que estão em inglês, né? Pra vocês darem uma olhada. Quem quiser tá olhando melhor, dá uma pausa aí no vídeo. Do outro lado aqui nós temos algumas características dele. E aqui embaixo não temos nada de importante. Vamos aqui abrir ele. Como é que funciona pra abrir? Você pega aqui e vai ter essa tevinha, você vai puxá-la. Aí vai ter outra e essas duas laterais. Aqui logo de cá a gente já tem a alça do microfone, do headset. A gente vai puxá-la aqui, ó. Deixar o de lado, vamos ver se tem mais alguma coisa na caixa. Aparentemente não tem nada, então deixa a caixa de lado. Vem um pacotinho. No pacotinho a gente tem, aparentemente um tipo de garantia, só que está em chinês. Mas como eu comprei em GearBash, tem garantia com a GearBash, né? Falando nisso, o link tá na descrição se você quiser comprar este headset. Aqui é o manual do software dele, ok? Ele é 7.1, virtualizado, lembrando. E aqui tem um software pra fazer essa virtualização, que no caso é este aqui, ó. Esse software virtualiza o 7.1. Tem em inglês, ok? Então se você comprar pode ficar tranquilo, porque o manual vem em inglês também. Não vem em português, né? Porque aí é pedir demais também, né? Vamos ver aqui, aqui tem um CD com o driver, o driver da SADS. E um pacotinho que veio também. Agora vamos a parte que mais interessa, que é o fone de ouvido. Tá aqui o headset. Deixa eu jogar uma iluminação, né? Porque ele é preto. Ele vem nesta caixinha aqui, ó. Nesta proteçãozinha. Você faz assim, sai a caixa e só tirar, né? Vamos deixar isso aqui de lado também, não é importante. E aqui tá o bicho. Ele tem LEDs aqui, ó. Aqui e aqui. E do outro lado... Ah, ele tem aqui também, ó. Do outro lado, aqui e aqui. Bem, aqui ele tem uma espécie de molo, ok? Pra, né? Isso aqui não ficar rígido, ele se mexe. É muito bom, inclusive. Aqui é muito macio. Muito confortável pelo jeito. Aqui em cima, ele também tem essas... Essas almofadinhas aqui, né? Pra não ficar pressionando diretamente o plástico em cima da cabeça. Ele tem um microfone que é... Tem um ângulo de 120 graus. Então, ele faz assim, ó. Ele vai até embaixo. Os de 90 graus só vem até aqui, mais ou menos. Esse aqui vai até o final. Vou voltar aqui pra posição normal. Ah. O cabo dele tem 3 metros. Então, o cabo aqui não vai faltar em... Acho que nenhum setup. Ele tem esse controlador aqui. O interessante é que eu vou ligar aqui pra vocês verem. Ligar na... É, melhor não ligar porque você tá capaz de estragar a gravação. Mas... Aqui... O que acontece aqui? Tem um ledzinho aqui, ó. Não sei se vocês vão ver. Se eu apertar esse botão com ele ligado, vai montar o microfone, certo? E aqui vai acender. Se eu desmontar, vai ficar apanhado. Então, é muito legal. Um aviso pra falar que você tá montado, né? E aqui tem, né? Mute de som. E aqui, botão de aumentar e descer o volume. Lembrando que abaixa e aumenta no Windows. Não no headset. Aqui a gente tem a entrada USB. Lembrando que se você ver, só tem essa entrada USB. Não tem mais nada. Ele não tem entrada P2 pro microfone e pro fone de ouvido. Só tem essa USB. Inclusive, vem gravado aqui Sages. Do outro lado, mesma coisa. E vem o lobuzinho da Sages. E... Bem... É isso o headset, ok? Eu vou trazer um review dele. Pretendo trazer um review completinho dele. Ver se é um bom custo-benefício. Lembrando que o link tá aí na descrição se você quiser comprar. Então, dá uma passada lá e vê o preço que tá bem bacana pra esse headset, ok? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir o Twitter do canal. E curtir a página no Facebook que vão tá aí na tela final. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Pra fortalecer, né? E... Lembrando. Se inscreva pra não perder o review desse headset. Que me parece ser um excelente headset. Pela construção dele. Mas... Só a análise que vai dizer, né? Então, obrigado por assistir, pessoal. Até a próxima.